e para vocês verem os benefícios junto comigo né que eu acho interessante vocês verem ele junto comigo acho legal assim tá ó ó que bonito né vou deixar eles vou deixar espelhadinho aqui ó maravilha ó para vocês verem a cor dele que bonito esse Visa Infinity que eu tenho aqui esse preto que estão vendo aí ó o Unicred eles trabalham com esses cartões aqui ó Unicred conta né Unicred Visa Classic Unicred Visa Electron muito bonitos cartões deles Unicred Visa Gold Unicred Visa Classic Unicred Visa Platinum Unicred Visa Enfim esses cartões aqui é da bandeira Mastercard que aqui tem geralmente não é todas as cooperativas que tem esse cartão tá então a gente vai focar só nesse cartão Visa Infinity hoje beleza show então vamos lá o Unicred é uma cooperativa de crédito ela tá espalhada pelo Brasil inteiro no entanto no entanto a cooperativa ela tem duas performance a livre admissão que atende todas as atividades de atividades é de profissões como pedreiro eletricista encanador médico dentista veterinária advogados profissional liberal desde que tenha renda comprovada tá e tem a que não é livre admissão que são aquelas cooperativas que só tem de uma determinada profissão no caso Unicred é pessoal olha assim lembra Unimed né mas é uma cooperativa voltada justamente para medicina tá então os médicos dentista veterinária médico dentista que mexe com a profissão da saúde tem aí a Unicred como seu banco de performance tá e quando você não encontra quando você encontra a livre admissão então atende todas as demandas tá pois bem Unicred eu vou falar como eu consegui o meu e aí eu entro para vocês verem como funciona em outras cooperativas tá bem como que eu consegui essa cooperativa um membro do canal o André Barro o André o Leandro o Leandrão que é o eu conheci ele como Leandro né o Leandro ele abriu lá em São Paulo e aí ele me indicou para o gerente dele aí eu mandei meus documentos gerente aceitou eu fui lá na agência conhecer eles né E aí deu tudo certo eu abri a conta e aí eu perguntei né qual que é a renda para ter o cartão Unicred Visa Infinity eles perguntaram qual é o que eu queria eu falei a cinquenta a oitenta mil reais aí ele me deram oitenta cheque especial pedido de quantos eu precisava pode pôr vinte colocaram vinte né linha de empréstimo até hoje não apareceu nada tá linha de empréstimo pessoal não apareceu nada então só tem cartão cheque especial só que a minha cooperativa é você tem que ter uma residência próximo da cooperativa então assim geralmente é cem quilômetros cento e cinquenta quilômetros e como eu morava em São Paulo então eles aceitaram por cena paulista e eu morava em perdizes eu tava dentro da região onde eles atendem então por tela isso Leandro Portela e aí eles me atenderam na Unicred tá E aí me deram esse de cara de cara eu não tive nem eu nem o Portela que é o Portela tanto eu e o Leandro Portela que é o Portela nenhum de nós passou por upgrade nós pegamos de cara esse Visa Infinity tá nós dois pegamos de cara esse Visa Infinity só que o meu limite é maior que o dele tá só para saber o meu limite maior que dele só para vocês saberem eu tenho o cartão Unicred Visa Infinity então gente esse cartão é muito bonito é um cartão chique né é a renda para ter o cartão a partir de 20 mil reais tá então uma renda a partir de 20 mil reais pega o cartão no entanto no entanto passa por análise de crédito tá como qualquer outra ferramenta e também e também eles pedem comprovação de renda no caso no meu caso foi imposto de renda do Portela foi imposto de renda também tá beleza maravilha pronto entenderam aqui então CPF RG comprovante residência comprovante de renda cada cooperativa determina suas regras o Fernando Cavalcante mora em Guarulhos ele abriu conta no Unicred tentou pegar a minha cooperativa não não foi aprovado para ele abrir conta lá porque ele mora em Guarulhos a minha a minha sucursal podemos dizer assim não atende Guarulhos então dependendo onde você mora eles não atendem a do Fernando ele ele abriu em Guarulhos mesmo e o Fernando também de cara pegou o Unicred Visa Infinity tá o Fernando também não deu upgrade ele pegou direto o Visa Infinity Unicred tá então explicando para vocês como que é como que pega o cartão como que cooperativa determina as regras eles podem pedir para você produtos eles podem pedir para você investimentos como não pode pedir nada o Portela não pediu nada para mim não pediu nada somente a cota capital a cota capital abrindo na agência na minha é mil reais é tem cooperativas que é cinco mil Ah tá então vai depender de onde você vai abrir beleza show de bola então agora vamos aos benefícios que o cartão te dá eu fiz um vídeo hoje é falando do pela primeira vez no canal dos cinco maiores cartões de cooperativa e eu sou o cliente das cinco maiores cooperativas Unicred Uniprime Sicobi Sicred de Cressol essas cinco cooperativas Elas tem os cinco melhores cartões e essa cinco cooperativa os cartões delas eles aparecem entre os 15 maiores do Brasil Ah tá então ou seja assim cooperativa desculpa da cinco cooperativa quatro aparece entre os 15 maiores do Brasil tá e dá cinco a cinco aparece entre os 30 maiores do do Brasil tá bom só para vocês saber então o que acontece esse cartão Visa Infinity ele é recheado de benefícios tá então vamos entender eles para que você compare com o que você tem talvez você consiga pedir um desse daqui tá então vamos lá Unicred Visa Infinity ele pontua 2,2 pontos a cada dólar gasto tá 2,2 pontos a cada dólar gasto ele pontua de zero ou seja de de um real a 14 mil 999,99 você ganha 2,2 pontos por dólar gasto se você gastar 15 mil ou mais por mês a pontuação é generosa 2.5 a cada um dólar gasto nacional ou internacional o cartão também você pode solicitar cartões adicionais com desconto por ser adicional 50% a os pontos podem ser transferidos pela livre para azul latam e Smiles diretamente pelo aplicativo Visa Unicred tá então tem aplicativo só do cartão onde você tem as as operações no próprio aplicativo do Visa Infinity do Unicred tá a validade desses pontos é 36 meses diferente do Cicobi do Cicred do Uniprime que é 24 e do Cressol ele pontua com 36 meses na validade tá a isenção da anuidade na minha cooperativa funciona assim gastos de oito mil reais a nove mil novecentos e noventa e nove vírgula noventa e nove você isenta 25% gastos entre dez mil a onze mil novecentos e noventa e nove vírgula noventa e nove você você isenta cinquenta por cento da anuidade gastos entre doze mil tá então primeiro oito mil isenta 25 o segundo isenta com dez mil o terceiro isenta com doze mil a quatorze mil novecentos e noventa e nove vírgula noventa e nove tá isenta setenta e cinco por cento e gastos a partir de quinze mil ou mais isenta cem por cento então só recapitulando vamos de novo que eu quero passar direitinho para vocês não né vamos lá e vamos pegar aqui no meu nosso vídeo esse aqui é um uma cola do meu vídeo tá oito mil isenta 25 dez mil isenta cinquenta por cento doze mil isenta 75 e a partir de quinze mil isenta cem por cento tá só para vocês ficarem cientes aí isso é na minha cooperativa agora na cooperativa do fernando na cooperativa do fernando é diferente olha bem do fernando a do fernando é assim ó se gastar cinco mil isenta 25 se gastar 50 se gastar oito mil isenta cinquenta por cento se gastar dez mil isenta mil isenta cem por cento então a do fernando ele tem uma menor performance de isenção a minha é maior o percentual 25 50 75 e 100 no entanto o valor de gasto do meu é maior só que o meu me dá seis meses de isenção do fernando não dá a do dalton não tem esse programa só que o dalton ganhou um ano grátis e o do dalton pode negociar com investimentos tá então só para você ver a do fernando é assim a minha é o contrário a minha com oito mil isenta 25 do fernando com cinco mil isenta 25 a minha com oito com 10 mil isenta 50 do fernando com 850 a minha com 12 mil isenta 75 do fernando com 10 isenta 100 por cento tá mas eu ganhei seis meses tá bom bom e aí